Fala galera, galera, hoje eu tô aqui no Mucambo Eu vim pra... eu ir pra missa, viu? Mas eu tô atrasado pra missa, mas eu vou assim mesmo, eu vim pra missa, né? Eu prometi que eu vinha pra missa hoje e eu vou passar na missa Eu vou tá filmando um pouco aqui hoje, viu galera? Eu vou assistir que é o final da missa, né? Eu acho que é a missa onde se faz, né? É, eu acho que é a missa onde se faz, né? É um quadrão, né? É um quadrão, né? É um quadrão, né? Agora eu vou merendar galera, que eu tô com fome Vou dar uma volta na feira pra vocês Tô com fome danada São nove horas, ó Nove horas da manhã Eu tô com fome Eu tô com fome Obrigado. 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 Bom dia, bom dia, galera. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Galera, vocês assistem o vídeo até o final para vocês verem. O que eu encontrei é impressionante, viu, Caranunho? Às vezes Deus dá um dom para a pessoa, né? O que aconteceu com essa pessoa que eu encontrei aí, que vocês vão assistir mais na frente. Ele foi amputado a metade dele, né? Deus dá um dom para a pessoa, né? Às vezes a gente não quer entender e dá para entender no mesmo instante. Tudo Deus dá um jeito na nossa vida, né? Então vocês assistam o vídeo até o final, que vocês vão ver o que aconteceu com esse senhor que está lá no meio da feira. Viu? Então se você já está assistindo o vídeo, galera, vou pedir aqui para vocês assistam o vídeo até o final para estar me ajudando, galera. Não é, eu não estou pedindo para você, forçando você fazer. Mas se você puder assistam até o final. Deixa um joinha, curte, comenta, compartilha. Se você não for inscrito, se inscreve aí, viu? E deixa um comentário, compartilha. E ativa o sininho das notificações para você estar recebendo todos os meus vídeos, galera. Que eu estiver postando, vocês vão assistir todos os meus vídeos aí, viu? Já, um abraço. Continua o vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe. 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 Viu muito. Agora eu vou parar aqui algo. Cumpadre Osmar. Vou comprar algumas coisas ali. Vai dar uma conta pra comprar algumas. Ela é muito linda, né? É muito nice, né? Não. Tchau. A Maria já é muito linda. Eita galera, voltando para casa já. A ajuda de Deus. Estão voltando para casa. Fiz as comprinhas, paguei umas coisas. Esse cara é conhecido ali. Ferreiro. E agora estou voltando para casa galera. Chegar para casa. Rapaz, eu estava precisando muito galera, de ir em uma missa. Às vezes a gente se afasta um pouco, de estar perto de Deus, né cara? Infelizmente a gente tem isso na cabeça. Não é todo mundo, é lógico que não é. Mas eu estava, eu estava sentindo no meu coração que eu estava afastado um pouco. Então, eu não filmei lá dentro da igreja em respeito às pessoas, né? Não filmei muito em respeito às pessoas que estão lá dentro. A gente não pode estar filmando, não é todo mundo igual que está sendo filmado, né? E é assim galera. A vida é assim. Vamos seguir nosso caminho. Eu venho, venho aqui galera, agradecer a cada um que ficou até hoje comigo aqui. Para eu alcançar a minha monetização. Para eu alcançar a minha monetização do meu canal. Agradeço a cada um. Muito obrigado, viu? E futuramente eu vou fazer outro vídeo agradecendo mais ainda. Dá um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa aquele joinha aí galera, que é muito importante para mim. Viu? Se você não é inscrito, se inscreve. Para você que não me conhece, meu nome é Barroso. E tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.